Alô amigos, ligado na TVN, estamos ao vivo diretamente do estádio Cássio Pouco, onde daqui a pouquinho teremos um jogo de volta contra o Tronfriar. O Tronfriar veio até a cidade de Tronfriar, conseguiu arrancar os três pontos, e hoje o time do Tronfriar vem com sede e arrebanche, viu Carlos Alexandre? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos companheiros nessa grande transmissão. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo a TVN. É grande, mais um jogo do campeonato Sergipano da Série A2, onde a equipe do Galo do Série A2 tem três jogos, três vitórias, mas o time tem que vencer hoje aqui no estádio Caio Feitosa, porque a equipe tem nove pontos e vai chegar aos doze. Então, vamos torcer que a equipe do Galo faça mais uma excelente partida e chegue aos três pontos na tabela de classificação. O time teve uma mudança hoje, Marcelo. Interessante, teve uma mudança o Juan titular. Daqui a pouquinho eu trago mais informações com você, porque a bola já rolou aqui no estádio Caio Feitosa. É isso mesmo. autorizado pelo árbitro Michel Vinícius Guarani e próprio A. Boa tarde, Pedro Ferreira. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cleian. Boa tarde a todos os ouvintes, né, que no Caio Feitosa a bola já está rolando. Deixar a critério de Marcelo. E quando tiver, vai chamar no intervalo, nos comerciais, ou em algum momento, nosso comentarista está aqui pronto para responder, Marcelo. Boa tarde, Edgleson Santana. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Pedro. Pedrão, as unidades vão ficar por conta de Michel Vinícius, o primeiro assistente, o Edo Augusto, o segundo, José Roberto. São árbitros para nós, um pouco desconhecido. Mas vamos todos enrolar na partida, para a gente atribuir alguns comentários. Resolvendo a bola ao time do próprio A. Falta em cima do Misael. Primeira falta de jogo. O Guarani e Pedro Ferreira, que vem desenvolvendo um campeonato, três partidas, três vitórias, vem fazendo o dever dentro e fora de casa, né, Pedro? Com certeza, é o objetivo do Guarani, apesar que está ganhando o Marcelo, mas não está começando. Inclusive, a última partida lá na cidade própria, foi um jogo muito trocado, um jogo muito forte. Infelizmente, o Guarani não apresentou aquele jogo que ele sempre foi apresentando. Mas... Sobrou a pancada, Júnior, para o Espírito Santo. Mas vem ganhando, né? Mas vem ganhando. Está bem. Esperamos que hoje, aqui no Caio Feito, na sua rinha, ele consiga mais o objetivo, é líder do seu grupo, e ganhando hoje, continua líder e com mais vantagens da classificação, melhor. Diferente, né, de Gleitson, das condições do time de apropriar, né? Tem apenas um ponto, empatou com força jovem, então não está muito bem aí, precisa realmente se encontrar no campeonato do time de apropriar. Isso, a equipe de apropriar praticamente já deu adeus ao campeonato, né? Vem honrosamente cumprir tabela, né? A gente vê ali apenas dois atletas no banco de reserva, né? Esperamos que não haja nenhuma substituição por problemas de algum jogador para a partida rolar normalmente. E toda a galerinha já se ligando na TV AN, um abraço aí, Italo Farias, parabenizando pela transmissão. Galera, vamos compartilhando aí a nossa live para que mais pessoas possam assistir esse grande jogo entre Guarani e Propriá. Fica com a bola do Luciano. Tentou tocar no GTA, tocou errado. Recuperou a bola do Luciano. Com a bola, o Jefinho. Jefinho tocou no Jacobina, dominou. Tocou no Jerônimo. Devolveu no Jacobina, apareceu bem o Jacobina. Tentou mandar na frente. Disparou o Kiko. GTA foi para a bola, ficou com o Kiko. Meio, meio, meio. Botou na frente, puxou para o Leandro em fundo. Foi para trás, volta em cima do Kiko. Falta cometida pelo Camisa 6. O Valterson. Falta um pouco mais dura, Digleison. Talvez para cartão. Não, o jogo começou agora, né? Falta foi muito dura, mas o árbitro poderia chamar a atenção do lateral esquerdo daqui do Pia, para que não acontecesse o mesmo tipo de falta. Volta perigosa a ser colocada pelo time do Guarani. Na bola o Lulinha e o Luciano. Pega muito bem na bola o Lulinha e também o Luciano. Diogada e saída. Luciano mandou. Defesaça do goleiro Rafinha. Na sequência, não tinha sabedificadeira. Tirou a bola, subiu o Biro. Ficou fácil para o Kiko. Dominou o Kiko. Tocou no Reninho. Dominou o Reninho. Mandou a bola para frente, não tinha sabedificadeira. Olha o ponto de ataque do time do Guarani. GTA briga. Subiu por ali o Cleovânio. Sério? Pois não, Carlos. Só lembrando que a última vez que o Guarani enfrentou o próprio A aqui no Caio Feitosa, 5 a 0 para a equipe do Guarani. Aos 26 minutos, o primeiro gol de André Vieira, que hoje é treinador da equipe do Galo do Sertão. Gol também de Elion Má, que hoje não está jogando. não conseguiu dominar o Camisa 10, o Ismael, apenas lateral para o time do Guarani. Boa tarde, Línica e Silva. Silva. Não conseguimos o contato com o Línica, mas daqui a pouquinho na sequência, vamos já o nosso boa tarde ao nosso repórter Línica e Silva. Chegou o GTA, voltou com a lateral. Vamos lá, galera, vamos compartilhando aí a nossa live. você que está assistindo pelo YouTube, vá deixando seus comentários, a galera aí ligadinha, fanpage da TVN pelo Facebook, vá deixando seus comentários, vamos interagir, vamos fazer essa transmissão muito mais bonita. com a bola do Jerônimo, mandou para frente, subiu por ali, tirou no primeiro instante, a bola está viva, brigou, ficou com a bola borracha. Luciano, dominou a bola, tentou o toque por cima, tentou evitar a saída, o Juan, camisa 10, o Guarani não conseguiu, lateral para o time do próprio A, mandou para frente, não desiste, o camisa 9, o Cascão, Jerônimo, subiu, o árbitro, disse que o GTA estava voltando, realmente estava, né Pedro, está aqui bem na frente da cabine, e deu para perceber que o GTA estava voltando sim. Com certeza Marcelo, estava voltando, e aí o árbitro, o bandeirinha assinalou, e o árbitro conferiu, corretamente. Tiro de meta para o time do Guarani. E a galera já se ligando na TVN, ligadinha na TVN, meu amigo, Diego Santana, ligadinha na TVN, Ederson Medeiros, está assistindo, Alisson Oliveira, dizendo parabéns, a galera estava aguardando a transmissão, um abraço para todos os buraqueiros. Ele que está em Espírito Santo, torcendo para o Galo do Sertão. Um abraço bem para o Lucas Ricardo, galera acompanhando toda a transmissão da TVN. Pedro, se o Guarani conseguiu um empate aqui dentro de casa, já está classificado, Pedro, para a próxima fase, GTA, tocou, saiu, Rafinha, segurou firme. Marcelo, a pergunta é até um pouco difícil de responder ainda, porque ainda tem mais três partidas, veja bem, ele já tem nove pontos, faz dez pontos, mas o Canadé, ele já tem seis pontos, pode fazer nove, certo? O que pode acontecer? O Canadé passar e assumir a liderança, então, eu acredito que o objetivo dele é ter que vencer, certo? Dentro de casa tem que se vencer, um ponto tem que se buscar fora, em casa a gente tem que se organizar, o time da casa tem que se organizar, perceber que tem que fazer esse defeito de casa, para que ele não deixe espaço para o outro, certo? Seria uma boa forma para o Américo, para apropriar, mas para o Guarani não, o objetivo dele é ter que se vencer. Marcelo. Pois não, Carlos? Eu recebi a informação que agora há pouco, na UFM, aconteceu o Sabadão do Guarani, você está sabendo, né? Isso, o Sabadão do Guarani. E aí, isso, arrecadou um dinheiro até bom para o Guarani, um ex-presidente, Raimundo Rodrigues, ex-prefeito, deu dois mil reais, foi um dos colaboradores, de Sabadão do Guarani, a gente fica feliz, né? É com você. Sim, sim, eu estava assim, ouvindo, e não tomei por surpresa a toda ajuda que o Guarani recebeu, até porque o Guarani é uma paixão de todos os buraqueiros, e de pessoas também que não moram em Porta Folha, né? O Guarani deu muito orgulho aos populares do Sertão, do Sertão, do Alto Sertão, podemos dizer assim. Então, eu já esperava um resultado positivo, e, graças a Deus, aconteceu, né, Carlos? Verdade, eu concordo com você, até porque eu citei o nome do senhor Raimundo Rodrigues, que é ex-presidente, porque os torcedores me falaram aqui, mas eu quero agradecer também a todos que ajudaram a equipe do Galo do Sertão neste sabadão na Rio FM. Falta mais uma falta em cima do Guarani. Pois não? Informando que também... Com a bola, Jerônimo. Apertou por ali, o Cascão, Jerônimo quebrou. Borracha, botou na frente, conseguiu ganhar do Kiko, Jerônimo chega na cobertura, foi tocado por baixo, Jerônimo, falta em cima do Jerônimo. Um abraço também especial a Carlos César e Clecinho Melo. Boa tarde, galera. Esperamos mais uma vitória do Galo hoje nos nossos domínios, que vem a próxima vítima, o próprio A. O pessoal está confiante aí. Reninho. Quebrou o Reninho. Subiu por ali o Rafinha. Não quis saber de brincadeira. Jefinho faz a proteção. Ficou fácil para o goleiro Reninho. Zero para o Guarani, zero para o próprio A. Jogo tranquilo por enquanto, no estádio caiu o Feitosa. Ambas as equipes se estudando, apesar que se enfrentaram no final de semana passado. mais Edgredson. O time do próprio A perdeu dentro de casa e aí vem com o pé atrás, né? Para jogar fora de casa. Cada jogo tem sua história, né? Não que o Guarani ganhe o equipe do próprio A. Lá e o próprio A, que o Guarani não possa perder aqui dentro do seu território. Até cada jogo tem sua história, né? E acredito que o Guarani se sobreviveu um pouco ao próprio A, que possa sair ele com a vitória. Mas por enquanto, os dois times estão jogando o mesmo nível de futebol. Recebe a bola do Lulinha. Botou na frente. Que bonito o drible do Lulinha. Tocou. Protegeu o GTA. Conseguiu passar. Foi puxado por trás. É o que diz o árbitro Michel Vinícius. Uma falta, Marcelo, que nos critérios que estão adotando a nível nacional e mundial, ela seria uma falta para cartão. Porque o atleta do próprio A segurou o GTA pela camisa, né? E impediu que ele fosse por dentro de um contra-ataque muito perigoso. Vamos lá, galera. Vamos compartilhando aí para que mais pessoas possam assistir esse grande jogo entre Guarani e próprio A. Com a bola, o Biro Biro. Oito jogadores do Guarani na área. Mandou o Lulinha, cabeceou, subiu o Rafinha, segurou firme. Ficou com a bola tranquila o goleiro do próprio A. Já mandou para frente. Biro, subiu. Tirou no primeiro momento. Ficou com a bola, Israel. Protegeu. Na marcação, Lulinha. Não quis saber de brincadeira. O Valde só mandou para a lateral. Lateral que favorece ao time do Guarani. Um abraço especial ao meu amigo Maicon Carvalho, grande comunicador, grande radialista da Rio FM. Ele que alegra todos os dias, todas as manhãs. está errado. Poisão. Em relação ao jogo passado contra o próprio A, eu estou gostando mais do Guarani nesse jogo. O time está mais solto, o Guarani está mais ousado, está certo, está em casa, mas tem que jogar dessa forma, para cima, porque o jogo lá no Duval Feitosa, o Guarani muito retrancado, estudando a equipe do próprio A, venceu por 1 a 0 aos 36 do segundo tempo, vitória importante, mas o Galo tem que ir para cima e conseguir os 3 pontos. Biro, tentou tocar, não conseguiu. Saiu jogando errado o camisa acesa. O Valdisson teve a sorte que bateu no lateral do Guarani, o Kiko expôs com o lateral. Borracha, segurou a bola, tentou tocar no meio, ficou com a bola do Chiquinho, tocou na frente, não acompanhou a bola o Cascão, escanteio que favorece ao time do próprio A. Um abraço especial a toda a galera do Emílio Notícias, retransmitindo aí esse grande jogo entre Guarani e próprio A, 0 para o Guarani, 0 para o próprio A. 13 minutos do primeiro tempo, 0 para o Guarani, cobrado o escanteio, cabeceou o Reninho, saiu, segurou o Reninho, sai jogando rapidamente com o Biro, dominou a bola o Biro, já passou o GTA, recebeu, tem o Juan na frente, tentou mandar no Juan, Juan não desiste, não quis saber de brincadeira, o camisa 6 do próprio Alvaldson, mandou mais uma vez pela linha lateral. Um abraço especial, a Maria Paula Pereira está em Gararu assistindo todas as emoções deste grande jogo, e um abraço especial ao Álvaro Alves, ligadinho na TVN, vai compartilhando aí a nossa live, lateral cobrado no meio da área, subiu por ali, ficou com a bola, o Luciano, ganhou, botou na frente, tomou a bola dele ali, o Chiquinho, mandou para frente o Chiquinho, dominou o Israel, na marcação o Biro, e aí não quis saber de brincadeira, a zaga do próprio Alvaldson, mandou para frente, subiu o Jerônimo, junto com o Cascão, a bola tocou por último no jogador do Guarani, mais um lateral que favorece o time do próprio Alvaldson, com a bola do Cascão, na marcação o Jefinho, recebe a bola do Israel, mais um lateral para o time do próprio A, marca bem o time do Guarani, na braça especial também, é o meu grande amigo, Alex Roque, da própria Esporte, tiro de meta, e o jogador do próprio A, fica pedindo ali, uma falta, um toque com o braço, o Arthur diz que não ouve nada, mas, parece que realmente, o jogador do Guarani, esqueceu o braço ali para cima dele, ele está perdendo até o corpo, abriu os braços, e o atacante do próprio A, basicamente, foi ele que causou, essa situação, Oceano, tentou tocar no Jacobino, a bola andou demais, subiu por ali, o Rafinha, mandou para frente, dominou o Cascão, tocou na esquerda, saiu o Kiko na marcação, na cobertura, mandou para a lateral, mandou abraço especial também, ao Carlos Vascaíno, torcendo para o Galo do Sertão, meu grande amigo, Carlos Vascaíno, Dória, borracha, subiu, mandou a bola na área, Luciano, subiu, Jerônimo, botou para a lateral, afastando o perigo, da área do Guarani, um abraço especial, ao Pedro Vito, dizendo, vamos subir Galo, Bola lançada na área, subiu Reninho no segundo andar, ficou com a bola, já sai jogando com o Lulinha, Lulinha é rápido, habilidoso, tocou no meio para o Jacobino, já dispara o time do Guarani, mandou para o Juan, não desiste o Juan, subiu o Juan, não alcançou, ficou com a bola o Rafinha, Pedro, o time do Guarani, tem um contra-ataque muito rápido, não é Pedro? Mas infelizmente, Marcelo, não está conseguindo aproveitar essa bola, inclusive, nos outros comentários eu digo, se o Guarani tentar segurar essa bola um pouco, tentar colocar a bola no chão, para fazer suas jogadas rápidas, você consegue. O que aconteceu agora? Um lançamento aqui, uma bola do Kiko, com o próprio Lulinha, ele inteligentemente colocou com o Jacobino, dando espaço com que o Jacobino saia um pouco para frente, e tentou lançar o Juan, infelizmente a bola um pouco forte, o Juan não conseguiu esse objetivo, mas foi uma jogada de bola parada, ela veio em três passos, do próprio Kiko, com o Lulinha e o Jacobino, ela cria mais criatividade, o time do próprio Ar, está rifando muito, não está conseguindo dominar essa bola, quando o Guarani tenta fazer essa parte, ele consegue mais o objetivo, mas infelizmente também está rifando muito, não está conseguindo assegurar, se credenciar mais um pouco, conseguir se organizar, ele pode tirar proveito, o jogo está feio, igual o jogo lá do próprio Eto, olha o Cascão, ficou com a bola na linha de fundo, mandou na área, bateu cabeça por ali, a zaga do Guarani, chutou direto, fraquinho, fraquinho, ficou fácil para o goleiro Reninho, saiu jogando errado o Reninho, ficou com a bola borracha, tocou no Vinícius, dominou o Vinícius, evitou a saída, ficou com a bola do Vinícius, soltou a pancada de longe, soltou a pancada de longe, é do próprio A, Vinícius, arriscou de longe, conseguiu furar o bloqueio do goleiro Reninho, abre o placar em portafolho, do time do próprio A, Edgridson, que golaço, viu, que golaço, golaço mesmo, é, é, o Guarani, deu esse vacilo, pelo lado esquerdo, né, o Vinícius, acertou um chutaço, né, o mérito todo dele, chutou para o goleiro, o goleiro também, apesar do gramado, dessas condições, mas, o goleiro também contribuiu, para que o gol fosse feito, o Pedro, o Reninho facilitou a vida do Vinícius, Pedro? Com certeza, ele devia ter espalhado essa bola, com certeza, a bola foi falha, pode dar o dia de aperto, ele tentou segurar, ela passou do lado, do lado esquerdo dele, dava muito bem para ele socar, estava próximo dele, infelizmente, e foi feliz, não foi infeliz, foi feliz e não conseguiu esse objetivo, estava praticamente no armão dele, se ele tentasse socar para um lado, ele conseguiu esse objetivo, mas, infelizmente, e eu chamei essa jogada, que eu estava dizendo, do lado esquerdo, lá, estava com esse oficina, olhe bem, o André estava jogando com três zagueiros, dando a possibilidade do Luciano, e do Kiko, fazer essa jogada de linha e funda, não conseguiram, uma vez sequer ainda, fez uma mudança, e essa mudança prejudica, e o chute, o chute, Marcelo, o chute, foi de uma longa distância, não foi de frente, foi um pouco de lado, que é muito mais difícil para o atleta, atingir o eixo, que é fazer o gol, mas, com a contribuição do Reninho, 1 a 0 para o próprio A, manda um abraço especial aí, Denilson de Albuquerque, que está ligadinho na TVN, meu grande amigo Denilson, Falta em cima do Juan, cobrada a falta, Jacobina, o árbitro manda voltar, disse que a bola, a falta foi um pouquinho mais atrás, portanto, não está valendo nada, Jefinho, agora sim, com a bola do Jacobina, tocou no Rafinha, Rafinha tentou o Lulinha, andou por cima, furou por ali o Valdisson, dominou o Lulinha, tocado por trás, falta para o Guarani, falta perigosíssima, a favor do Galo do Sergão, botão, um abraço especial a Patrick Ketty, e também José Milano Costa Freire, meu grande amigo Milano, um abraço para você, meu parceiro, vamos compartilhando aí, para que mais pessoas possam assistir, e compartilhar dessas grandes emoções, que está acontecendo no estádio Caio Fritosa, na cidade do Porto da Folha, entre Guarani e Propriar, o árbitro já mostra o apito, então, jogada, só é válida após autorização do árbitro, pois não, lembrando que esse é o primeiro gol, que o Guarani toma na competição, até porque, na última quinta-feira, assistiu o treino do Guarani, aqui no Caio Feitosa, e Reninho tomou um gol, naquela trave, do meu lado direito, aí, aqui no estádio, gol bem parecido, com esse agora, que a equipe do próprio A fez, então, é o primeiro gol, que a zaga do Guarani, toma, aqui, no estadual, de 2018, viu? Na bola, o Lulinha, e o Luciano, o Lulinha, bate um pouquinho mais colocado, e o Luciano, tem um foguete, no pé, que se acertar, vai dificultar, para o goleiro Rafinha, vamos ver, partiu o Luciano, mandou, ficou na barreira, a bola está viva, subiu o GTA, sobrou para o Kiko, chutou, fica com a bola o Rafinha, quase consegue chegar, o gol de empate, o galo do sertão, manda para o especial, a Dayane Aragão, está ligadinha na TVN, subiu o Jefinho, tirou, voltou o Lulinha, chegou o Jerônimo, não quis saber de brincadeira, Rafinha, Valdisson, chutou para cima, a bola saiu na linha lateral, lateral que favorece, é o time do Guarani, olha o time do próprio A, saiu jogando errado, Jacobina, não desiste o GTA, Kiko na marcação, escorregou o Kiko, levou a melhor Misael, cortou para o meio, deixou com borracha, borracha, virou, tentou as costas do Luciano, não conseguiu, subiu o Isael, tocou na lateral, aí tocando a bola, o time do próprio A, Pedro, o time do próprio A está melhor em campo, Pedro? Rapaz, assim, com a posse de bola, sim, certo? teve um chute aos 4 minutos, daquela bola parada do próprio Luciano, agora, aos 18 minutos, acontece um chute, de uma média distância, que já foi dentro da grande área, que aconteceu esse gol, certo? Na próxima bola, sim, o time do Guarani organiza mais um pouco, quando está com a bola, mas, infelizmente, o time do próprio A está conseguindo mais isso, do que o time do Guarani. na base especial, a Jefferson dos Santos, ele que é primo de Jacobina, está assistindo o jogo, lá em Santa Catarina, TVN, ligando, todos, desportistas, que admiro o futebol. Bola na lateral, bola lançada na área, subiu o Jerônimo, cortou, sobe o Luciano, ficou com a bola, o Birubiro, lá na lateral esquerda, tocou para o meio, viu bem o Lulinha, dominou o Lulinha, tocou no Jacobina, a bola andou um pouquinho, conseguiu tocar para o Kiko, tocou no Jacobina, tentou o toque de volta, não conseguiu o Jacobina, se antecipou o Jerônimo, falta em cima do Jerônimo, tinha sido falta antes, Ed Gleitson? Esse não obteve vantagem, o árbitro acertadamente, retornou ao primeiro lance, e marcou a falta. Com a bola o Rafinha, tocou na direita para o Lulinha, dominou o Lulinha, cortou para o meio, tocou no Birubiro, viu bem, Birubiro, tocou, tentou tocar de calcanhar, não conseguiu. E aí na sequência, falta em cima do time, do próprio A, manda um abraço especial, a Maria Paula Pereira, dizendo Guarani, pelo amor de Deus, faça um gol. E um abraço também para Jane Maria, Gustavo Henrique, torcendo para o time, do próprio A. Galerinha ligadinha na TVN, vamos compartilhando. Vai deixando aí seus comentários, vamos interagir, vamos interagir. Galera, Ayerlson. Parece que vai ter essa discussão aí. Confira aí, Alexandre. Oi, é para a técnica, viu, ele sempre para no primeiro tempo, lá em Propiá foi assim, mas no segundo não aconteceu não. Eu perguntei ao delegado, ele disse que isso aí fica a critério do árbitro, parar ou não, durante o transcorrer da partida. Um abraço especial a Luiz Soares, meu grande amigo Luiz Soares, assistindo tudo, do povoado Lagoa do Rancho, o qual quero deixar um abraço, sempre que vou ao Lagoa do Rancho, faço questão de ir até a casa do Luiz Soares, e sou muito bem recebido, um abraço para você, toda a sua família, o Kefus, o Luizinho, toda a galera boa aí da Lagoa do Rancho. E a torcida é de Gleitson, no início do jogo, tinha poucos torcedores, mas começa a chegar no estádio, que é feitosa, e a gente está quase lotada, arquibancada aqui, que fica aqui embaixo da cabine, não é, Gleitson? Isso. Meio, timidamente, a torcida, que é muito fiel à equipe do Guarani, principalmente jogando aqui na cidade, né, mas, mesmo assim, poucas pessoas, mas, para o campeonato, Série A2, digamos que seja até normal, essa quantidade de torcedores aqui, no estádio do Caio Feitosa. Manda um abraço especial ao Williams Nunes, manda um abraço para o Williams Nunes, aqui de São Paulo, ele que é natural de apropriar, está ligadinho na TV AN, e também a TV, própria Esportes, está retransmitindo, a nossa live, também com, Hermírio, notícias, também, está em rede com a TV AN, aproximando, tudo o que acontece no esporte, através da nossa, da telinha da TV AN. Marcelo. Pois não, Carlos? Só lembrando que a última derrota do Guarani, aqui no Caio Feitosa, foi em março de 2016, naquele jogo contra, a equipe do Amadense, de Tobias Barreto, jogo válido pela Série A1, do campeonato sergipano, viu? Subiu o Luciano, afastou, vai para a bola borracha, tentou tocar lá na direita, não conseguiu, subiu o Luciano, tirou, ficou com a bola o Rafinha, mandou na frente, GTA, deu toque na frente, conseguiu ficar com a bola, evitou a saída, veio na marcação, o Cleovânio conseguiu ganhar do GTA, Jacobina subiu, se antecipou por ali o borracha, Rafinha tentou botar entre as pernas do borracha, ficou com a bola o Jacobina, mesmo no chão conseguiu, se antecipou o Biro, Israel, tocou na direita, tentou evitar a saída por ali o camisa 2, o Cleovânio não conseguiu, mais um lateral que favorece ao time do Guarani, mandando mais abraços aqui, a galera que está ligadinha, o Tenão Oliveira, Jefferson Júnior, torcendo para o Guarani, Ederson Medeiros, dizendo que o Estanciano está vencendo o Botafogo por 1 a 0, Sávio Hollenberg, quem fez o gol do próprio A, o Vinícius, camisa 5 do próprio A, soltou um limão para cima do Reninho, conseguiu furar o bloqueio, abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, Lulinha ficou com a bola, puxou para a Leandro em fundo, antecipou demais a bola, não evitou a saída, apenas tiro de meta, para o goleiro Rafinha, manda um abraço, rapaz especial, a Alexandro Souza, esse cara não perde uma transmissão da TVN, viu, telespectador fiel da TVN, Alexandro Souza, Eliette Joia, Magno Valença, vamos virar a galo, saiu o Reninho, ficou com a bola, aí para a bola o Juan, tentando evitar a saída, não conseguiu, lateral para o time do próprio A, fica com a bola o Juninho, dominou, Juninho, mandou para frente, na marcação, do Cascão, Jerônimo, Jefinho, fez muito bem a cobertura, Rafinha, perdeu, perdeu a bola o Rafinha, recuperou o Biro, o árbitro disse que não houve nada, Lulinha, tocou no Jacobina, recebeu novamente o Lulinha, tocou errado mais uma vez, ficou com a bola o Rafinha, Jerônimo, tem o Jefinho na esquerda, tocou para o Jefinho, tocou no Juan, ficou com a bola o Luciano, faz a proteção, puxou para o Leandro de fundo, mandou na área, está sozinho o Lulinha, do Guarani, Lulinha, aproveitou a bola vinda da linha de fundo, soltou a pancada para cima do goleiro Rafinha, tudo igual ao imposto da Folha, um para o Guarani, um para o Propriá, meu caro amigo Edilson, que bela jogada do Luciano, né, venho a várias, várias transmissões, sempre elogiando esse atleta, que bela atleta, que recentemente, soube que ele é da cidade, dá o céu das dores, um amigo meu trabalhando comigo essa semana, ele me falou, que é contra a rádio dele, que o Luciano é de dores, vamos saber, o maior jogador, em todas as partes, em todas as funções, é esse Luciano, pela excelente jogada, daquilo ligar, botou para o gol, subiu o Jefinho, tirou, na sequência o Kiko, afastou mais uma vez, Jacobina, tentou tocar no Biro, Vinícius, tocou no Borracha, já tocou na lateral, para o Juninho, Juninho tentou o toque, para o Israel, a bola andou demais, mas continua com a bola o Juninho, Vinícius, bateu a cabeça por ali, teve que recuar para o goleiro Rafinha, Soltou a pancada Rafinha, Reninho, saiu, segurou bem, tranquilidade do goleiro Reninho, Kiko, já botou na frente o Kiko, tem o Lulinha, tocou no Lulinha, dominou bonito, mas deu chapéu Lulinha, ele sabe o que faz o Lulinha, Biro, ficou com a bola o Lulinha, saiu por baixo o Vinícius, cortou, já manda, a bola para o Misael, saiu Jerônimo, não quis saber de brincadeira, mandou a bola lá do outro lado, do Alambrado, afastando o perigo, pois não Carlos? O Lulinha, naquele ano passado, o jogo contra o próprio A5x0, naquela maior goleada do Segipano, Lulinha fez o gol aos 19 minutos do segundo tempo, e hoje mais uma vez Lulinha, fazendo um gol aí, para a equipe do Galo do Sertão, que segue 1x1, aqui no estádio Caio Feitosa. Olha a bola mandada para o Juan, disparou o Juan, brigou, ficou com a bola o Juan, soltou a pancada, passa muito, perto do gol do próprio A, que jogada rápida do Guarani, eu venho batendo sempre na mesma tecla, o contra-ataque do Guarani, é excepcional, o Guarani depois tomou o gol, está jogando muito melhor do que a equipe do próprio A, na realidade do Guarani, em elenco, é muito melhor do que o próprio A, mas estava, como que ganharam três partidas, estava amolecendo no jogo, ficou com a bola o Biro, sentiu o Biro, foi tocado por baixo, rapaz, pelo camisacinho, com o Vinícius, alguma coisa grave, que era um ótimo contra-ataque, e o Biro ficou sentindo, tomara, vamos torcer, que não seja nada grave, que o Biro é uma peça fundamental, neste time do Guarani, Pedrão. Com certeza, Marcelo, merecia cartão, inclusive, o Vinícius já deu duas faltas, uma no Edmar aqui, outra no Biro agora, olha bem, com a bola do Kiko, mais uma falta em cima do jogador do Guarani, o Edgledson, o árbitro, Michel Vinícius, não está deixando o jogo correr demais, Edgledson, não precisava já, os cartões, como o Pedro falou, não está aplicando os cartões, está deixando o jogo correr, e com isso é meio complicado, e o, o, o Vinícius, aquela pacão que o Pedro falou, foi muito forte a pancada lá, até, Biro e Biro até esse momento, está sentindo ali, e ele tem que começar a aplicar os cartões, só de conversa não faz não. Marcelo. Pois é, o Carlos, eu só me refiro a Marcelo, não foi da pancada, ele deu um totózinho por trás, não foi a pancada, mas tirou, vou me dar a jogada. Olha o Luciano, mandou a bola na área, ficou na barreira. Biro, demorou demais o Biro, chegou o Lulinha, recuperou a bola, que bom jogador o Lulinha, já mandou para o Jacobina, dominou o Jacobina, chegou na marcação dele, o Cleovânio, tem espaço o Luciano, cortou, tocou entre as pernas, Jacobina, saiu o Vinícius, deu o carrinho na hora, exata, evitando a projeção da bola para o Bodo Rafinha. lateral para o time do Guarani, com a bola do Kiko, mandou na área, subiu a zaga, tirou, chega na marcação, Jerônimo, não conseguiu evitar a saída, o Camisa 11, o Misael, lateral favorece ao time do Guarani. E agora, a bola tocou, no braço, do Misael, e o árbitro estava muito bem posicionado, apitou a falta corretamente. Rafinha, tocou para o Jefinho, recebeu o Jerônimo, tem espaço o Jerônimo, vai orientando o time por ali o Jerônimo, Rafinha, tentou a bola mais profunda, não tinha ninguém do Guarani, ficou fácil para o goleiro Rafinha. E aí, Pedro, o Rafinha cedeu a bola ao goleiro Reninho, até porque não tinha ninguém do time do Propriar na frente. O campo é curto, certo? Espaço pequeno, bem amplo, inclusive, há uns anos atrás aqui, o Rodrigo tomou um gol de goleiro para goleiro, se a bola estava em jogo, quebrou lá, o Rodrigo aceitou esse gol, você vê a qualidade do campo, é pequeno, é um campo curto, dá muito contato físico de atleta com atleta, então fica difícil. Quando o Guarani tenta se organizar, como eu disse a você, Marcelo, ele consegue esses objetivos, se ele consegue botar a bola no chão, ele tem a melhor qualidade do que o time do Propriar, por quê? Ele conhece mais o campo, o campo não dá essa condição tão física, de você estar tentando rolar essa bola aqui, o chão, mas é melhor do que o lado do time do Propriar, o campo é mais fofo um pouquinho, quando eles conseguem esse objetivo, é o gol. Inclusive saiu o gol dentro daquele intermediário do Guarani. Foram seis passos, começou com o Birubiro, o Lulinha, depois o Birubiro, depois veio com o Jacobina, Birubiro tocou de novo, saiu com o Juan, Luciano, voltando para o Lulinha pegar. Então foram seis, já sai o passo, o Espírito Lulinha, seis e nove e bem. Então você vê, quando ele começa a administrar, começa a se organizar, então melhora a sua qualidade de passo, tem mais vantagem para o time do Guarani. É tanto que o Propriar já está mais credenciado, já está sendo mais fácil. Fez o gol, aos 18 minutos, achou que conseguia essa vantagem, começou a rifar a bola, inclusive já saiu duas bolas para longe, para a longa distância, que eles fizeram essa premiação para a longa distância, quando o Guarani começou a se arreabilitar, tocar a bola, pegar a posse de bola e se organizar, já está melhor um pouquinho. Uma bola do Birubiro. Subiu o Jerônimo, subiu junto com ele, Jacobina, subiu, ficou fácil para o goleiro, Rafinha. É de inglês, e o camisa 10 do Propriar. O Israel levou o cartão amarelo. Esse cartão amarelo é bem aplicado pelo árbitro Michel, e com isso ele dá uma segurada no jogo também, uma esfriada, porque os caras estão muito, chegando muito seguro, muito duro na bola, e poderia a qualquer momento ocasionar um caso mais sério. Um abraço especial a toda a galera do Hermírio, notícias retransmitindo, este grande jogo, Clecinho Melo, ligadinho na TV AN. Vamos lá, galera, vamos compartilhando aí, para que mais pessoas possam assistir, seus amigos possam ver este grande jogo entre Guarani e Propriar. Bola lançada na área, subiu, Cascão, Reninho acompanhou, apenas tiro de meta para o time do Guarani. Um abraço especial a toda a galera da Academia Caraíbas, meu grande amigo Júnior, ele que sempre ajuda aí o Galo do Sertão, trouxe um lanchinho aqui para a gente antes do jogo, está bom demais o Júnior, grande jogador, viu Pedro? Dia de sexta-feira, ele mata a pau lá no campo da associação, viu? Mas é isso mesmo, ele está ali para ajudar, inclusive onde foi o Mala, mas fazer o quê? Um dia tem que ter o Mala. Perdão, perdão, deixa eu vender meu peixe, perdão. Jacobina, dominou o Jacobina. Ele tentou agradar, ele tentou agradar hoje, né? Não agradou ontem. Pedro, mas ele risco, ouviu dizer que Júnior é bom jogador, essa é a minha opinião. Jerônimo, mandou para frente, ficou com a bola do GTA, protegeu o GTA, conseguiu ganhar, tocou no Lulinha, Juan, ficou com a bola. Na sequência, rapaz, deu uma sorte por ali, o camisa 3, o Cleovânio, a bola tocou, ele chutou, a bola ficou com ele ainda, tocou no adversário, ficou com ele. Biro, botou para ali no fundo, mandou na área, subiu o GTA, Juan, e o Lulinha, e os três não alcançaram a bola, subiram os três ao mesmo tempo. Eu tinha quase certeza que essa bola ia ser desviada, viu? Mas foi rápida demais, foi um lançamento, digamos, ele tentou chutar para o gol e pegou um lançamento. Isso é complicado, né Pedro? Uma bola dentro para o cara cabecear é muito complicado. Na verdade, o atacante tem que estar pronto para isso. O Lulinha, quem primeiro resbalou, depois o Juan, por último, o GTA. a eficiência foi mais do próprio Juan, que estava mais de frente. O GTA, como já tinha dois, ele ficou um pouco sem atenção na bola. Mas tem que ter atenção, porque na hora dessa é onde ele malha. 41 minutos no primeiro tempo, um para o Guarani, um para o time do próprio A. Com a bola, o Israel, tentou passar por três, não conseguiu. Foi insistente demais, o Israel perdeu a bola. com a bola o Rafinha. Mandou na esquerda para o Juan. Ótima visão do Rafinha, cortou para o meio o Juan. Soltou a pancada o Juan. Dessa vez pegou errado, saiu aqui pela linha lateral. Lateral que favorece ao time do próprio A. Mandando abraço aqui ao Denair Gama, dizendo Bora Galo, Davi Oliveira, Eliette Joia, toda a galera, Nildo, assistindo aí todas as emoções de Guarani e próprio A. O Davi Oliveira, dizendo que está aí na torcida pelo Cascão, centroavante do time do próprio A. Tem a posse de bola do time do próprio A. Tocou no Cascão, não conseguiu dominar o Cascão. Falta que favorece ao time do próprio A. Um abraço especial também ao Carlos César Valença, torcendo para o Galo do Sertão. E você, para quem você está torcendo? Vá deixando aí nos nossos comentários, vá deixando aí suas sugestões, vamos interagir para ficar muito mais bonito essa grande transmissão. Falta que favorece ao time do próprio A. Bola tocada na lateral direita. Mandou na área, saiu por ali o Rafinha, cortou. A bola permanece com o time do próprio A. Lateral para o time do próprio A. Chegou na marcação, o Luciano conseguiu tomar, ficou com a bola do Jefinho, já tocou no Juan, tem velocidade o Juan, botou na frente, tentou tocar para o GTA, não vou tirar o mérito do Juan, porque deu para ver nitamente a bola, quicou muito, o piso do campo dificultou o toque para o GTA. Apesar que o gramado do Caio Feitosa melhorou muito depois da primeira partida aqui, mas ainda tem as péssimas condições. Com a bola do Cascão. que bola mandada para o Israel, dominou o Israel, pedalou para cima do Jerônimo, ficou ali com a bola, o Lulinha saiu jogando, saiu jogando errado, o time do próprio A. já recupera a bola. Cleovânio, quebrou, quebrou errado, Biro, dominou, tocou no Luciano, recebeu a bola o Rafinha, Biro tentou evitar a saída, não conseguiu, a bola sai pela linha lateral. Dando um abraço especial a Jonas Santos, parabenizando a toda a equipe da TV AN. Um abraço para você Jonas, Jadson Gomes, Bora Galo do Sertão, Paulo Jefferson. O Paulo Jefferson que é filho do Zé Capoeira. Um abraço a toda a galera da linda França, galera ligadinha na TV AN. Edivanildo Fernandes torcendo aí para o próprio A. Um abraço a toda a galera do povoado São Vicente, Magno Valença, Eliette Joia torcendo para o próprio A. Tiro de meta para o time do Guarani. finalzinho de primeiro tempo em Porto da Folha no estádio Caio Feitosa. Um para o Guarani, um para o time do próprio A. Gol feito aos 18 minutos pelo Vinícius, camisa 5 do próprio A. E o gol que ocasionou o empate feito pelo Lulinha, camisa 11 do time do Guarani. Luciano subiu, mandou mais uma vez para a linha lateral. se apresentou o Chiquinho, recebeu, devolveu no Juninho, bola mandada na área, subiu o Jerônimo, cortou mais uma vez para a linha lateral. A marcação, Luciano. Mais um lateral para o time do próprio A. Um abraço especial à galera da TV Propriar Esporte, meu amigo Alex Roque fez um belíssimo trabalho no jogo de Propriar e Guarani lá na cidade de Propriar no Duval Feitosa. Eu não pude estar, mas o Alex Roque fez como manda o figurino, velho, Gleice. Muito bem. Muito inteligente o Alex Roque fez um belíssimo trabalho, uma belíssima narração. Meu grande amigo Alex Roque que hoje está aqui em Porta Folha. Prazer para todos nós buraqueiros receber um grande amigo, uma grande pessoa, uma grande personalidade como é o Alex Roque. GTA fez a proteção, tocou no Luciano, Rafinha, tocou no Biro, se saiu muito bem o Biro, cortou para o meio, adiantou demais a bola, o gramado não ajuda não, viu? Flulinha, botou na frente, tocado por baixo, falta em cima do Lulinha, falta cometida pelo camisa 10, o Israel. Apesar do Israel ser um meio campo, digamos que maravilhoso, tem feito muitas faltas, né? tomou o cartão amarelo, ainda continua fazendo falta. Um abraço especial a Daniel Fernando Lemos, o Guarani vai virar esse jogo, torcendo aí para o time do Guarani, e Jadson Gomes, ele que está na Bahia, assistindo o Galo do Sertão, time do coração, e também Eliette Joia, tia do goleiro Rafael, Rafael que está bem no jogo, né, de Glitzen? Levou o gol ali, mas não foi, não teve culpa alguma, o goleiro Rafael, simplesmente, as águas bateram cabeça por ali, e aí ele não pôde evitar, não pôde fazer nada. Com certeza. Na bola o Luciano, será que o Luciano vai soltar o foguete para cima? Biro, jogada ensaiada, Lulinha, soltou a pancada, Lulinha, sobrou, pênalti para o Guarani, pênalti para o Guarani, a bola aí em direção ao gol, o zagueiro se jogou na frente, infelizmente, a bola tocou no braço, e aí Edgredson, obviamente, penalidade para o time. Por mais que tenha, está tendo, muita reclamação, mas com certeza, o árbitro pressionou duas vezes, na posição do árbitro, em ter marcado o pênalti, se fosse fora da área, seria uma falta, se for o tempo, é pênalti, então, pênalti bem marcado pelo árbitro, Michel Vinícius, por mais que os jogadores, do próprio Atec, a bola do Pedro foi bem marcada. Pênalti para o time do Guarani, pode virar o placar o Guarani, finalzinho do primeiro tempo, 48 minutos, quase 49 minutos, o cobrador já está decidido, GTA, GTA contra Rafinha, confronto direto, se concentra o GTA, autorizado, partiu GTA, soltou a pancada, é do Guarani, GTA, o Galo manda a virada para cima do próprio A, no finalzinho do primeiro tempo, Pedrão, mas é isso, Marcelo, começou a jogada já ser trabalhada, começou a se organizar, e eu dizia sempre, se tentar botar a bola no chão, consegue o objetivo, infelizmente, a bola boa, a bola trabalhada, começa a trabalhar a bola, começa a ter seus objetivos, se organiza melhor, o time do próprio A, é um time, menos credenciado, que o time do Guarani, inclusive, o time do Guarani, vem, ganhando, mas não estava convencendo, como agora também estava perdendo de 1 a 0, conseguiu o seu empate, já começou a jogar melhor, do que, do que jogou lá, no domingo, lá na cidade do próprio A, começou, a credenciar essa bola, então, já pegou mais qualidade, fim do primeiro tempo, vamos ao centro do campo, com o nosso repórter, com o Carlos Alexandre, e ele que está aí com o GTA, o todo segundo gol do Guarani, daqui a pouquinho, também vamos falar com o Lineker, pois não, Carlos? Jogo primeiro tempo, jogo truncado, Guarani recebeu o gol, logo ali, próximo aos 20 minutos, mas, colocou a bola no chão, mantém a calma, e aí, empatou, você lá vai, faz o segundo gol, e vira, primeiro tempo, está até tranquilo, não é isso, GTA, boa tarde, TV AN? Boa tarde, TV AN, a gente sabe que foi um jogo truncado, lá no primeiro jogo, sabemos que a equipe do Copa, a equipe qualificada, e sabemos que também o jogo ia ser truncado aqui, então, tomamos o gol em um vacilo, conseguimos conquistar, correr atrás do placar, e conseguir empatar e virar. Agora é ouvir o André Vieira, e voltar para o segundo tempo, e conseguir os três pontos. Certamente, eu vou treinando agora, e com o fã dele, sair com o resultado positivo daqui. Valeu, boa sorte, Daniel GTA, e portanto, é com você, Alineke Silva. Marcelo, estou aqui com ele, o atacante número 9, o Cascão, Cascão, primeiro tempo, jogo truncado, favoreceu mais para o palpear, conseguiu sair na frente, e em seguida, tomou o empate, e agora a virada. Foi um jogo bem intenso, foi as duas equipes atacando, se defendendo, e eles foram felizes, em estar fazendo dois gols, um pênalti contestado ali, que o nosso zagueiro colocou a mão para trás, mas a arbitragem apitou, agora é acertar os pontos que errou, aí o primeiro. Marcelo foi Cascão. Está aí o centroavante do time do próprio Alcascão, está jogando muito bem, não conseguiu ainda fazer o seu gol, mas, ele é um jogador de qualidade, está insistindo nas jogadas, talvez ele consiga aí, furar o bloqueio da zaga do Guarani, quem sabe fazer aí, um golzinho no segundo tempo. Por enquanto, o Guarani vai vencendo em Porta Folha, saiu atrás do placar, conseguiu, o empate no linha, e a virada com o GTA, então vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais emoções, entre Guarani e Propriá. Com a Net Folha é assim, cliente fiel tem mais velocidade, conheça nosso plano Fidelidade, a partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade, e instalação gratuita, isso mesmo, descontos na mensalidade, e instalação gratuita, maiores informações, acesse www.netfolha.net.br, ou ligue 079-99807-0269, plano Fidelidade Net Folha, faça parte, você também. Tradição que gera confiança, hipermercado JM, há 30 anos oferecendo qualidade, respeito ao consumidor, e o melhor preço, confira as ofertas da semana, preço, variedade e atendimento, imbatíveis, faça suas compras, e não se preocupe, entregamos em domicílio, e você não paga nada por isso, é o orgulho da nossa terra, hipermercado JM, prazer em servir, satisfação em atender. Tchau, 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 tchau. A população de Porto da Folha votou, e a empresa Sete Sinais consagrou, manutenção de celulares, em primeiro lugar, de Nilson Céu. Fala galera, pra quem não me conhece, o meu nome é o Erico, sou apresentador do canal no YouTube, Otaku Force BR, e se você é como eu, que curta essas maravilhas orientais, desde já eu convido a todos vocês, a conhecer aí o nosso canal, e se inscrever, e também fazer parte da nossa família, falou? Pensou em pisos? Pensou o Alisson de Neri? Aqui você encontra mais qualidade, mais durabilidade, e mais opções para a sua escolha, e o melhor preço da região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado, e entregamos tudo na sua porta. O Alisson de Neri, tudo em pisos, fica localizado na rua da Banca do Peixe, em Porto da Folha. Fone 999302173. Pensou em pisos? Pensou o Alisson de Neri? É isso aí, amigos, ligado na TVN, estamos de volta com o nosso intervalo, vamos bater um papo com o nosso repórter, Carlos Alexandre, ele que está aí no meio da torcida do Galo do Sertão, pode ficar à vontade, Carlos Alexandre. Obrigado, Marcelo, ao lado do Zé Carlos, proprietário da LL, ele, torcedor do Guarani, é sócio, proprietário, Zé Carlos, boa tarde, TVN, está gostando, né? Três jogos, três vitórias, e intervalo do primeiro tempo, Guarani, do Galo do Sertão, deu aquele susto, né? Tomou um gol, mas esperar voltar para o segundo tempo, conseguiu os três pontos, fica à vontade, boa tarde, mais uma vez, Zé Carlos da LL. Boa tarde a todos da TVN, quero dizer que os torcedores estão muito satisfeitos, por quê? Porque o Guarani está correspondendo à expectativa, estamos torcendo, o Guarani já está com três vitórias, queremos agradecer também ao pessoal, o Hernando e a Agulado Confiança, pela parceria, que nos cedeu alguns jogadores, a pedido particular do Zé Carlos, quero agradecer particularmente, porque eles atenderam o meu pedido, e a exemplo de Rafinha e Juan, os jogadores também estão ajudando o Guarani, rumo à primeira divisão. Você faz porque você gosta de coração, gosta do Guarani, o senhor tem aquela parceria com a equipe do Confiança, e traz três jogadores que serviu muito, está servindo a equipe do Guarani, a exemplo do Juan Rafinha também, o goleiro reserva, que é o Ismael. É um clube que eu mesmo joguei, o Guarani, e a gente tem um amor, eu costumo dizer o seguinte, que eu primeiro sou Guarani, depois sou Confiança, e depois sou Flamengo, eu uso sempre essa frase, porque eu saio do março fraco para o maior, jogando Guarani de Confiança, eu sou Guarani, jogando Confiança de Flamengo, eu sou Flamengo, ajuste.